Música Olha o Japa, ó, o Xará entrou, hein? Olha o chute do Japa, que defesa! Pela bola do Teixeira, bola de tempo. O Lima, o chute, foi travado, o Cauê bateu! Não acredita! A bola veio muito alta, né? A bola do Mateus Lima que acabou sobrando pra todo mundo, ó. Um bate-rebate ali. Pediu atrás, ele prefere o toque para o Bônia. A bola veio para o Mateus Lima aqui pela ala esquerda. Fez o corte, Mateus Lima, bateu, que golaço! Gol! Da sua Eva! Mateus Lima, honra a camisa número 11. Que jogadaça! Dominou, falou assim, Eu vou fazer tudo sozinho! Recebeu na ala esquerda, partiu por dentro, cortou a marcação e bateu para o fundo da rede. Abriu pra cá. Da sua Eva, olha o toque por dentro, devolução para o Valdinho. Chute! Pega o Carlos! Voltou para o Cauê, na hora do toque, houve o desvio. Olha de novo! Boni recupera para o Valdinho, vai ameaça a chutar, fez o corte e bateu! Pega o goleiro, sobrou para o Mateus Lima, goleiro de novo! Gol! Da sua Eva! Mateus Lima está guiando esse time! Faz 2 a 0, depois de duas defesaças do Carlos. A bola acabou sobrando para o Mateus Lima. Olha de novo, pegou a primeira o Carlos. O Mateus Lima bateu o Carlos, pegou de novo! E aí, tentou girar, foi desarmado, o Japão vai brigar. A bola fica com o Mateus Lima. Avançou, saiu o goleirão, bateu o Carlos! Mais uma defesaça do goleiro do Marcos, o Paulinho japonês. O Mateus Lima. Belo toque para o Caio Pedro, chute e defende o Carlos! Espetacular a defesa do camisa número 50, Paulinho japonês. É isso, a bola anda para frente, o Caio muito bem também. Tem razão, Paulinho japonês. O batido, batido não! Olha a cabeça! Essa já é importante para a gente, hein? Olha o Caio Pedro, bela finta do Caio Pedro! Saiu o goleiro, o Cavadinha pega o Carlos! Sobrou ainda para o Valdir em cima da marcação! É, que a gente chama de um 2 ali, ó, fliperama, ó. Ó que beleza! E no fliperama ele acabou dando um drible da vaca, né? No Amadeu ali, o Carlos cresceu para cima dele. Do Marreco vai perdendo por 2 a 0. Bola para o Lolato, no fundo de quadro, chute! Gol! Do Marreco! Dois minutos e 31 para acabar o jogo. Olha só de novo, ó, o chute.